E esse também foi o tema que gerou repercussão e manifestações de líderes em todo o mundo. Os presidentes de Estados Unidos, do Ibada e do México, Andrés Manuel López Obrador e o premier do Canadá, Dias Trudu, condenaram o ataque a sede dos três poderes no Brasil por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro através de um comunicado conjunto divulgado hoje, chamando de os ataques de 8 de janeiro contra a democracia brasileira. Os três líderes manifestaram apoio total ao presidente Lula, bem como outros líderes mundiais. Pelo menos 40 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma colisão entre dois ônibus no centro do Senegal ontem. O presidente Maquil Sal decretou três dias de luto nacional. O acidente ocorreu na madrugada de domingo, segundo o comunicado do governo. O acidente deixou 40 mortos, 36 feridos graves e 49 leves. A Rússia bombardeou o mercado na cidade de Chevenchekov, na região de Kharkiv, deixando dois mortos, e atacou também Bakhmut e Soledad, região onde dois voluntários britânicos estão desaparecidos. Depois do anúncio de novas entregas de armas para a Ucrânia, a Rússia afirmou que as ajudas não vão mudar o equilíbrio de forças no terreno e que as entregas vão prolongar o sofrimento do povo ucraniano.